Música Tabajara Ruas nasceu em Uruguaiana em 1942. O cineasta e romancista, reconhecido por obras como O Amor de Pedro por João, sentiu na pele as marcas da ditadura. No Faces desta semana, ele lembra o tempo no exílio entre 1971 e 1981 e conta um pouco de sua trajetória. Eu nasci em Uruguaiana em 1942 e eu vim para Porto Alegre, como todas as pessoas da minha geração vinham para a capital para estudar. Eu fiz vestibular de arquitetura, cursei durante vários anos, eu acho que três ou quatro anos aqui na Urugues, mas era o período da ditadura militar. E a Faculdade de Arquitetura era um centro ativista, um centro de ebulição, de resistência à ditadura. E acabou que eu, minha turma, um bando de estudantes, começaram a ser perseguidos, conversando com a turma, o melhor mesmo era sair do país, porque era a ditadura. Eu ando falando muito em ditadura, por aí, a volta dos militares, é que não tem consciência do que é. Se trata do desprezo absoluto da vida das pessoas. Eu podia ser preso, torturado, morto e ficava por isso mesmo. Morei um ano e meio no Chile e aí veio o golpe no Chile, que foi o golpe mais sangrento. Nessa altura, vocês já viram, golpe no Uruguai, golpe no Chile, golpe na Argentina, golpe no Brasil. E havia os outros países, Bolívia e Equador, já eram também ditaduras militares. Eu acho que só escapava Venezuela e Colômbia na época. Eu acabei indo parar na Dinamarca, onde voltei a estudar arquitetura, estudei cinema. e aí eu terminei os cursos que estava fazendo aqui no Brasil e me preparei para a vida, para ir trabalhar. Eu estudava a partir das cinco da tarde, Dinamarquês, para poder frequentar a universidade. Eu estudei um ano inteiro Dinamarquês para depois entrar na universidade. E de manhã, das seis da manhã às três da tarde, eu trabalhava num hospital. Eu era especialista em lavar janelas, lavava janelas no hospital. Quando eu voltei, eu já tinha feito um curso de cinema na Dinamarca, na cidade de Valle, e já tinha publicado o meu primeiro livro em Portugal, que é a região submersa. Em Portugal e na Dinamarca, em edição dinamarquesa, traduzido para o Dinamarquês. E então, quando eu cheguei ao Brasil, eu tinha um pequeno currículo de trabalho em cinema e já tinha um livro publicado. E quando eu cheguei, já tinha o meu segundo livro escrito, que era O Amor de Pedro por João. Quando eu estava na Dinamarca, terminando o meu curso de arquitetura, eu conheci umas pessoas, conheci num bar umas pessoas falando português. Era um grupo de negros sentados numa mesa próxima, estavam falando português. Eu achei curioso aquilo e disse, oi, vocês falam português e tal, que estranho. E aí eles se apresentaram e eles eram de São Tomé e Príncipe. Começam a conversar, trocar ideia. Eles eram exilados políticos de São Tomé e Príncipe também. Eu digo, pô, eu também sou exilado político aqui e tal. Acabamos estabelecendo uma amizade. E logo em seguida veio a Primavera Portuguesa. Caiu a ditadura portuguesa e as colônias portuguesas que tinham movimentos de libertação começaram a ganhar suas guerras, suas guerras de libertação. Esses meus amigos que eram de São Tomé voltaram para São Tomé, mas eles aí já eram engenheiros, médicos e tal. Chegaram lá e logo, logo eles tinham posição. Porque São Tomé, é bom que você diga aqui, São Tomé tinha na ocasião 80 mil habitantes. Aí eles chegaram lá e um deles logo virou ministro de obras e essas coisas e me mandou uma carta me convidando para ir. Eu digo, ah, mas eu não vou perder essa oportunidade de ir para a África. Aí fui, morei dois anos lá trabalhando como arquiteto. Em 1978, 1979, começou a haver a abertura no Brasil, lenta e gradual. E aí eu comecei a planejar voltar. Aí voltei para Dinamarca para conseguir meu diploma e para trabalhar, para ver se ganhava algum dinheiro, para voltar para o Brasil com dinheiro. E aí, nessa altura, eu recebi um convite de Portugal, do José Fonseca e Costa, o diretor, porque ele tinha lido meu livro A Região Submersa e tinha gostado muito e queria que eu fizesse um roteiro para ele, de um filme. Aí eu fui a Portugal e aí eu fiquei dois anos em Portugal trabalhando em cinema, trabalhando, fazendo assistência de direção, trabalhando em produção, escrevendo roteiro. Foi uma espécie de curso prático de cinema para mim. Eu moro mais em Florianópolis. Eu tenho casa lá e casa aqui, mas eu moro mais lá. Agora eu estou aqui porque nós estamos tratando de preparar um filme para ver se a gente consegue filmar no segundo semestre. Mas com essa crise que está aí, está derrubando tudo. Mas existe a possibilidade. O filme que eu pretendo filmar no segundo semestre se chama A Cabeça de Gumercindo Saraiva. É baseado num livro que eu escrevi com o Elmar Bonis, o Bicuno, A Cabeça de Gumercindo Saraiva. Mas eu fiz uma adaptação, eu fiz uma livre adaptação da história do Gumercindo, inventei uma história, que está no livro que eu lancei agora na filha que se chama Gumercindo. Eu estive em Brasília semana passada. Sim, aí levei o livro também. Mas eu levei dois livros para trabalhar nessa feira circular que atinge as cidades de Ceilândia, Braslândia, Gama e Taubatinga. Eu estive nas quatro cidades trabalhando meus livros, que é Gumercindo, que conta essa história que corta a cabeça do Gumercindo. E estive trabalhando com um livro infanto-juvenil que se chama Minuano, que foi publicado aqui e que eu ganhei o Prêmio Assorianos de Literatura do ano passado. Dos dez livros que eu escrevi, três livros tratam de temas regionais, temas históricos, que é Os Varões Assinalados, Neto Perto de Sua Alma. Esses dois livros tratam de história localizada aqui. Sendo que, inclusive, O Neto Perde Sua Alma, na verdade é um conto gótico, é um romance histórico tradicional. Os outros livros meus, todos eles são contemporâneos e urbanos. Varia um pouco, por exemplo, O Amor de Pedro Porjão, é a história da guerrilha. O Fascínio é uma história urbana, acontece em Uruguaiana, mas é urbana, é na cidade de Uruguaiana. E é uma história de fantasmas, de aparições, também é uma narrativa gótica. Perseguição e Cerco de Juventus Guterres, que é o meu livro que mais vendeu, ele é, passa em Uruguaiana, numa pequena cidade da fronteira, mas é nos anos 50. É um livro evocativo, é um memorial da minha adolescência, a história que eu conto nesse livro. Então, na verdade, crava o estereótipo na pessoa, no caso, num escritor, por causa de dois livros, quando ele tem uma obra que é bem mais. Agora, por exemplo, eu acho que o meu livro mais importante é O Amor de Pedro Porjão, que é, nesse momento, é um livro de leitura obrigatória para o vestibular. Já está, esse é o quarto ano, que ele é dos livros escolhidos para cair na prova do vestibular da Uruguaiana. Eu estou casado há 25 anos com Ligia Valper, produtora dos meus filmes, produtora dos quatro longas que eu fiz, tenho dois filhos. O Lucas, de 19, e o Tomás, de 14. O Lucas, o Tomás, o Tomás vai ser uma pessoa como eu, vai escrever, vai fazer filme, o negócio dele é essas coisas. E o Lucas é esportista, o Lucas joga rugby. Inclusive, o Lucas é da Seleção Brasileira de Rugby. Já teve cinco convocações. A Seleção Brasileira, sub-20. Esse filme, Os Senhores da Guerra, baseado no grande, no monumental romance do José Antônio Severo, Os Senhores da Guerra, foi uma produção que a gente levou cinco anos fazendo. Foi muito difícil. É um filme grande, gigantesco e sofremos duas crises econômicas no meio do filme. Agora estamos no meio de outra crise econômica. Mas está tudo equacionado para o lançamento do filme em junho. Em junho desse ano, vamos lançar o filme em 13 cidades, em 13 capitais, no Brasil ao mesmo tempo, e também em várias cidades do interior do Rio Grande. Estamos contando os dias para o lançamento que vai acontecer lá por meados de junho. A produção é da Valper Ruas, é meu e da Lígia, e o Severo também. O Severo é o produtor. Nós três somos produtores, o Severo, a Lígia e eu. Eu escrevi o roteiro, baseado no livro do Severo, escrevi o roteiro junto com o Severo. E eu sou o diretor. Fiz uma parceria com o Jaime Monjardim, No Tempo e o Vento, que eu fui roteirista. Eu e a Letícia Wischowski, fomos os roteiristas do filme. E meus filmes anteriores, Neto Perde Sua Alma, eu fiz parceria de direção com o Beto Souza. O Neto e o Domador de Cavalos é um filme totalmente meu. Eu escrevi o roteiro e dirigi o filme. E depois eu fiz um documentário sobre o Brizola, Brizola Tempos de Luta, é um longa. Eu dividi a direção com o Rogério Ferrari. E agora o quarto que vai sair, esse quarto longa-metragem que vai sair, que é o Senhores da Guerra. Nós vivemos num país que o cinema não é uma fonte de ganhar dinheiro. Na verdade, é uma trincheira de luta de um espaço cultural tradicional do Brasil. O cinema no Brasil tem mais de 100 anos, mas não tem o mercado. Tem uma força cultural muito grande. O cinema brasileiro já criou linguagens que se tornaram internacionais. O cinema brasileiro já foi exemplo de produção em várias circunstâncias, mas o tempo passa e essa coisa brasileira não consegue se criar, não consegue se estabelecer. Então, na verdade, a gente trabalha em cinema porque gosta de fazer cinema. Hoje o Brasil vive uma democracia plena. Ninguém vai me prender se eu disser fora Dilma ou qualquer coisa desse tipo assim, nem vai me falar nada. Vivemos uma democracia plena. Mas vivemos o fracasso das instituições civis. O Brasil está vivendo um momento muito, muito perigoso e é um fracasso completo dessa geração de políticos que assumiu o governo do país e deixou as coisas se transformarem do jeito que está. Se alguma coisa esse governo fez foi respeitar a democracia, deixar ela funcionar com toda a sua plenitude, com os tribunais funcionando, os juízes funcionando, as coisas funcionando, as denúncias funcionando. Mas estamos a todo momento ameaçados de algo pior pela frente. Aconteça o que acontecer, eu espero que se obedeça rigidamente os rituais da democracia. Você faça tudo de acordo com a lei. E o que acontece é a crise moral, a difusão da verdade sobre a corrupção que se instalou no Brasil. Que se instalou não, que vem, nós temos 400 anos de corrupção, mas dessa vez está se tentando descobrir a raiz disso. O papel da imprensa, como sempre foi em todos os tempos, é ambíguo. A imprensa não é uma coisa, um livre exercício de divulgação de notícias neutras. A imprensa, como qualquer outra entidade, qualquer outro tipo, é uma corporação que tem donos e que tem pessoas que têm interesses que as coisas aconteçam assim ou assado. Todos nós sabemos disso.